Olá, como você está? Tudo bem com você? Eu sou o Padre Jorge Fortunato e venho aqui hoje pela TV Evangelizar falar sobre o nosso impossível de hoje que pode se tornar possível. Aprender a recomeçar. Certo dia, conversando com um senhor de 65 anos, ele me disse Padre, voltei a estudar. Passou-se o tempo, ele se formou em Direito. E hoje é um bom advogado em meio à sociedade, no local em que ele está trabalhando. E com isto, o que nós podemos aprender? Aprender a recomeçar. Ou seja, nunca é tarde para que a gente busque os nossos objetivos de vida. Nunca é tarde para que você possa alcançar os seus propósitos. Mas tudo isso depende de quê? Da nossa iniciativa. Temos iniciativas positivas e próprias para alcançar os nossos propósitos. Aquilo que de fato almejamos como profissão, seja aquilo que você quer alcançar. Mas para isso, é necessário que você seja a sua própria motivação. E busque de fato aquilo que você almeja. E o que é que você almeja? O que é que você está buscando para a sua caminhada? Aprender a recomeçar. Recomece a sua história. Quando nós nascemos, recebemos um livro em branco. E ao longo da nossa história, nós vamos escrevendo este livro com a caneta da nossa vida. Então que você vire a página do livro da sua vida e comece a escrever a sua história. Verdadeiramente com responsabilidade. Não é necessário mais errar. Mas também não significa que não vamos errar. Errar, como às vezes falamos, não é verdade? Errar é humano. Mas não podemos persistir no erro. Não persista mais nos erros. Mas aprenda com os erros que a vida às vezes nos traz. Aprenda a recomeçar. E torne o impossível, o possível na sua vida. Para que você de fato alcance os seus propósitos, os seus objetivos. Para isso, é necessário que você possa realmente encontrar soluções para a sua história, para a sua vida. Tenha sempre Deus à sua frente. Busque a sabedoria, o discernimento necessário para que Deus possa te abençoar e te proteger. Porque de fato, para Deus, nada é impossível. Aprenda a recomeçar na sua história, na sua vida. Que Deus te abençoe. Até o próximo encontro.